Tantas dores que eu tentei esconder Queria tudo me disseram isso não é pra você Julgamentos nos fizeram perder Livre demais pra quem não é consigo entender Usamos drogas pra esconder nossa dor Diamantes nas correntes pra ofuscar nossa dor Cravejamos o sorriso não vão ver nossa dor Pago dez mil nesse tênis, tô pisando na dor Essa roupa é cara, foda-se compra, quero esconder minha dor Esse carro é caro, foda-se compra, eu quero fugir da minha dor Nada disso consegue me tirar essa dor Estou no auditor, não sinto direito de sentir essa dor 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 Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim Que roubaram de mim Que roubaram de mim Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim Foda na festa da Vogue teve tanto estilo Ocupo dedos com anéis pra não puxar gatilhos Eu não te amo, desgraça Furo nas minhas roupas Não importa a marca Fazendo mais bens que um papa Me chama de papi Mô toda vez nova Abafando seus gemidos Foram 25 anos pra eu me achar lindo Sempre tive o mesmo rosto A moda aqui mudou de gosto E agora querem que eu entenda Seu afeto repentino Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim Que roubaram de mim Que roubaram de mim Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim 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 Obrigado.